Nacional de combate à sonegação fiscal. E o dia do hoteleiro. Estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Multas da lei seca podem ser revertidas para a fundação da infância e adolescência no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro fecha contrato de 54 milhões de reais com caixa econômica para modernizar a arrecadação. Boletos vencidos de todos os tipos podem ser pagos em qualquer banco a partir de amanhã. Natal pode movimentar 53 milhões de reais na economia brasileira. Justiça dos Estados Unidos obriga o presidente Donald Trump a manter o programa de proteção a jovens imigrantes. Número de refugiados e imigrantes venezuelanos chega a 3 milhões no mundo. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A prefeitura de Macaé, no norte fluminense, decretou o estado de calamidade após temporal que causou a queda de uma ponte, alagamentos e deixou alunos sem aula na quinta-feira. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 240 milímetros de água nas últimas 24 horas na região. As atividades na rede pública de ensino foram suspensas e a recomendação é que sejam evitadas ações externas nas ruas. O município pede que a população entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199, caso necessário. A Defesa Civil informou que de quarta à quinta-feira recebeu 105 chamados por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. E os uniformes e as viaturas da Guarda Municipal do Rio vão mudar de cor. De acordo com a corporação, os itens vão passar a ser azuis, mesma tonalidade usada entre os anos de 1993 e 2003. Ainda segundo a Guarda, as viaturas com a nova coloração vão ser lançadas na próxima segunda-feira na sede de São Cristóvão, lá na Zona Norte. Já o uniforme irá mudar na próxima compra no ano que vem. E a frota está sendo renovada, como previsto no contrato de locação, sem custo adicional pela mudança da cor. Parte dos recursos arrecadados com a aplicação de multas pela Lei Seca pode ser destinada à Fundação para Infância e Adolescência. O projeto de lei, de autoria da deputada Tia Ju, do PRB, determina que 2% da arrecadação sejam revertidos para a instituição. O texto foi aprovado pela LERJ nesta quinta-feira em primeira discussão, mas precisa ser votado em segunda discussão. De acordo com o projeto, a Fundação deve usar a verba exclusivamente para ações, programas e atendimentos de proteção à criança e ao adolescente e pessoas com deficiência. A deputada destaca que a instituição passa por dificuldades financeiras. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal para liberar R$ 54 milhões. A proposta tem o intuito de modernizar o sistema de arrecadação e controle da Secretaria Municipal de Fazenda, além de combater com mais rigor a sonegação fiscal. O financiamento da Caixa vai possibilitar a criação de dois sistemas de controle fazendários, o de gestão integrada de tributação e o malha fiscal. Ambos vão permitir uma visão unificada do cadastro dos contribuintes e, assim, intensificar o combate à sonegação fiscal com cruzamento de dados e utilização de métodos de inteligência fiscal. No Rio de Janeiro, 11 horas e 28 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Neste sábado, a Instituição Casa Amarela recebe uma exposição fotográfica feita pelos jovens da região. Trata-se de uma iniciativa do projeto Olhares da Rua, que chega ao Rio pela primeira vez. O evento promove oficinas e desafia os jovens a retratarem, sob suas perspectivas, o espaço que já foi o maior aterro sanitário da América Latina. Logo após serem exibidas ao público, as fotos seguem para uma exposição em Londres. Todos os equipamentos utilizados, assim como as câmeras e os materiais didáticos, vão ser doados para a ONG Riso, responsável por dar continuidade ao projeto. A mostra é totalmente gratuita e acontece na Rua Tocantins, número 30, em Duque de Caxias. O bairro da Lagoa, na zona sul do Rio, vai receber pela primeira vez um festival solidário de blues, rock, soul, folk e música culturing no fim de semana. O Lagoa Blue Festival começa hoje e vai até este domingo. O evento vai reunir 14 apresentações musicais e gastronomia no Parque dos Figueiras. A entrada é gratuita, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. A festa começa ao meio-dia e vai até às 11 da noite, mas no domingo o evento termina uma hora antes. O Parque das Figueiras fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1426. O Centro Cultural Municipal, professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, oferece aulas de capoeira gratuitamente às sextas-feiras. As aulas de capoeira acontecem às 5 da tarde às 7 da noite. Nos demais dias da semana, acontecem outras atividades também de graça. Outras informações e inscrições na Rua Barão, número 1180, na Zona Oeste do Rio. Até o dia 17 de novembro, o Sesc Niterói promove a oficina de confecção de objetos com aproveitamento de materiais. As aulas gratuitas têm o objetivo de exercitar a criatividade do público através das construções de objetos variados, com a utilização de banners que seriam descartados. O curso começa às 9 da manhã e vai até 1 da tarde. O Sesc Niterói fica na Rua Padre Anchieta, número 56, em São Domingos. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 83%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado e agora, na Ilha do Governador, 23 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, os executivos da JBS, Joesley Batista, Ricardo Saldi e Demilton de Castro, foram presos nesta sexta-feira em uma operação que investiga suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Também foram presos o deputado estadual por Minas, João Magalhães, e o ex-ministro da Agricultura e deputado federal eleito, Neri Geller, do Progressistas. A operação, um desdobramento da Lava Jato, foi batizada de Capitu e é baseada na delação do doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador do MDB. Mães, pais, estudantes, instituições de ensino e pesquisadores podem enviar sugestões para aprimorar a educação ofertada a pessoas com deficiência aqui no Brasil. Está aberta até o dia 21 uma consulta pública do Ministério da Educação para a atualização da Política de Educação Especial. A participação deve ser feita pela internet. Está aberto para consulta um texto elaborado, de acordo com o MEC, por mais de 25 entidades e por especialistas da área. As pessoas com deficiência visual podem ler o material com apoio dos aplicativos de leitura. E para as pessoas surdas, o documento foi totalmente traduzido na língua brasileira de Sinais. A partir de amanhã, os boletos vencidos vão poder ser pagos em qualquer banco ou correspondente, e não apenas na instituição financeira em que foram emitidos. Isso será possível com a conclusão da implementação da nova plataforma de cobrança, sistema desenvolvido pela Federação Brasileira de Bancos, em parceria com os bancos. Na última fase do processo, passa a ser obrigatório o cadastramento de títulos referentes a faturas de cartão de crédito e doações no novo sistema. Segundo a Febraban, além da praticidade e a implementação da nova plataforma, torna o processo de pagamento via boleto mais seguro, sem risco de fraudes. E uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas e Serviços de Proteção ao Crédito indica que o Natal deste ano deve injetar aproximadamente R$ 53,5 bilhões na economia do país. O estudo indica que as projeções permanecem no mesmo patamar do ano passado. O levantamento aponta 72% dos brasileiros planejam comprar presentes para terceiros no Natal, o que representa 110 milhões de consumidores. Entre os 9% que não vão presentear, os motivos se dividem entre falta de importância ao feriado, a falta de emprego ou falta de dinheiro. Os que ainda não decidiram representam 19% dos entrevistados. No Rio de Janeiro, 11 horas e 34 minutos. Ciência e Tecnologia Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para ajudar nos investimentos do setor tecnológico no país, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial vão financiar a implantação da internet das coisas na indústria 4.0. O edital foi lançado nesta quinta-feira para que profissionais e executivos do setor conheçam as regras do documento, que vai oferecer 15 milhões de reais às companhias interessadas a promover a inovação no Brasil. Os astrônomos conseguiram encontrar uma estrela considerada uma das mais antigas das galáxias. O estudo publicado no Astrophysical Journal ainda aponta que ela possui menos massa que muitos outros corpos celestiais. Após o Big Bang, as primeiras estrelas do Universo teriam consistido completamente de elementos como hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio, o que caracteriza pouco composto metálico e o baixo índice de massa. Estima-se que a pequena estrela tem quase a mesma idade do nosso Universo, com 13 bilhões e meio de anos. E um casal de velejadores deve partir para uma expedição ao Polo Sul no fim deste ano usando um veículo de certa maneira diferente e tecnológico. O Jeep Solar Voyager é feito de plástico descartado, movido à energia solar e com um sistema de produção de água a partir da neve com tubos a vácuo. Para a construção do veículo, o grupo transformou o lixo plástico em pequenas partículas que serviram de matéria-prima para impressoras 3D criarem blocos geométricos. Já a Universidade Imperial College, em Londres, vai oferecer aulas com professores holográficos. Isso mesmo, a instituição acredita que vai ser a pioneira acadêmica no mundo a fazer uso do recurso com regularidade. Um efeito de ilusão semelhante tem usado pela indústria musical em shows que recriam personagens desencarnados, como Michael Jackson, Elvis Presley e outros. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Envia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENES 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7674 para a compra, R$ 13,7691 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2734 para a compra, R$ 4,2760 para a venda. E o valor do salário mínimo? R$ 954. E a inflação de outubro medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta de 0,03%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A Justiça do Equador convocou o ex-presidente Rafael Corrêa, que governou o país entre 2007 e 2017, para se apresentar no julgamento do processo no qual ele é acusado pelo sequestro de um político opositor equatoriano, ocorrido na Colômbia em agosto de 2012. A juíza nacional do Equador, Daniela Camacho, tomou a decisão na última sessão da audiência preparatória do processo, realizada na Corte Nacional de Justiça, com sede em Quito. Corrêa vive atualmente na Bélgica, terra natal de sua esposa, para onde se mudou em julho de 2017. O julgamento dele não pode começar até que retornem ao país ou que ele seja extraditado. Um incêndio deflagrado na manhã desta quinta-feira no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, se propagou em grande velocidade ao longo do dia, passando de 2 mil hectares afetados a mais de 7 mil em apenas seis horas. De acordo com as autoridades do Estado, as chamas forçaram a retirada de 20 mil pessoas da região. De acordo com o Departamento Florestal e de Proteção contra Incêndios na Califórnia, estão ativas ordens de evacuação nos pequenos povoados de Pulga e Cancó, no condado de Butt, além de na cidade de Paradise, de 26 mil habitantes, e nas zonas rurais de Butt Creek, Cannon e Butt Valley. A Corte de Apelações dos Estados Unidos determinou que o governo de Donald Trump deve manter o programa DACA, que protege da deportação os jovens em situação irregular que chegaram ao país quando eram crianças. Nesta semana, o procurador-geral americano pediu que o caso fosse levado à Suprema Corte. O Tribunal 9º Distrito da Califórnia respaldou uma decisão de uma corte de menor instância, que protegia o estatuto de cerca de 700 mil jovens sem documentos que chegaram crianças aos Estados Unidos com seus pais e que estão amparados pelo programa criado em 2012 pelo então presidente Barack Obama. O governo de Trump anunciou em setembro de 2017 o cancelamento do DACA, pela qual estão acolhidos parte dos 1 milhão 800 mil Dreamers que se estima haver no país. O número de refugiados e imigrantes que deixaram a Venezuela em busca de um refúgio em outras partes do mundo chegou a 2 milhões 300 mil desde 2015. A informação foi divulgada pela Agência da ONU para Refugiados e a Agência da ONU para Migrações. Os órgãos afirmaram também que o número de refugiados e de imigrantes oriundos da Venezuela já atingiu a soma de 3 milhões de pessoas no mundo todo. De acordo com dados de autoridades nacionais de imigração e outras fontes, países da América Latina e do Caribe abrigam cerca de 2 milhões e 400 mil venezuelanos, enquanto as outras regiões receberam o restante. O país que mais recebeu refugiados e imigrantes da Venezuela foi a Colômbia, com um total de mais de 1 milhão de pessoas. Em seguida, vem o Peru, com mais de meio milhão de venezuelanos. Michel Temer regulamenta novo regime tributário para montadoras de veículos. E o repórter Tiago Marcolini tem mais informações. O presidente Michel Temer sancionou a medida provisória que cria o Rota 2030, um novo regime que concede benefícios fiscais para montadoras de veículos. A sanção ocorreu horas após parlamentares do Senado Federal aprovarem a MP na manhã desta quinta-feira. Um dos objetivos da MP é estimular o investimento em pesquisas e desenvolvimento de produtos e tecnologias. As empresas que aderirem ao programa terão de provar investimentos nas áreas. Para o senador Armando Monteiro, do PTB pernambucano, o Nordeste não poderia ficar sem esses incentivos. A região vem demonstrando que responde de forma muito positiva aos estímulos que são oferecidos, sobretudo quando eles têm origem em políticas industriais bem concebidas, que oferecem o incentivo para compensar algumas assimetrias que ainda existem em desfavor dessas regiões. Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, a MP é essencial para a geração de empregos. Foi uma coisa muito importante para preservar os empregos não só em Pernambuco, com a Fiat, também na Bahia, com a Ford. Isso foi estendido até para o centro-oeste, para outros estados que também têm a indústria automotiva. A principal medida do novo regime é a concessão de até R$ 1,5 bilhão por ano de crédito tributário às indústrias, caso as montadoras participantes do Rota 2030 invistam ao menos R$ 5 bilhões ao ano em pesquisas e desenvolvimento. Uma das mudanças aprovadas pelos senadores é a prorrogação, por cinco anos, do programa para as montadoras instaladas nas regiões norte e nordeste para a região centro-oeste. O benefício acaba em 2020. Só no ano que vem, a estimativa é que as vantagens fiscais girem em torno de R$ 2,1 bilhões. Reportagem Tiago Marcolini. Governo Temer deve aprovar ainda esse ano nova reforma ministerial de Bolsonaro. Mais informações com o repórter Tiago Marcolini. O governo Michel Temer pode aprovar ainda neste ano a reforma ministerial planejada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Para isso, o governo pode editar medida provisória que autoriza a mudança, além de enviar ao Congresso alterações no orçamento de 2019. Até o momento, a equipe de Jair Bolsonaro ainda não tem definição oficial do remanejamento de pastas. O governo espera que a decisão seja tomada para poder discutir alterações necessárias na legislação para as mudanças. O presidente eleito tem ensaiado algumas mudanças na esplanada dos ministérios. A pasta do meio ambiente chegou a ser cotada para se juntar à da agricultura, mas Bolsonaro já voltou atrás na decisão. No entanto, o Ministério do Trabalho será extinto. As competências da pasta devem ser transferidas para outro ministério. Fazenda, Planejamento e Indústria também devem formar um único ministério. Para que haja mudança nas pastas, o presidente da República precisa editar uma medida provisória que efetive as trocas e estabeleça a transferência de competências entre os ministérios. Depois disso, o orçamento do ano que vem precisa ser refeito para que as mudanças sejam incluídas. Reportagem Tiago Marcolini. Aumento dos salários do STF vai afetar todo o funcionalismo público. E o repórter João Paulo Machado tem mais detalhes. O aumento no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovado nesta quarta-feira pelo Senado, poderá gerar um rombo de mais de 4 bilhões de reais nos orçamentos dos Estados e da União. O cálculo é da consultoria de orçamento da Câmara. O levantamento leva em conta o efeito cascata em outras carreiras do Judiciário, que terão os salários automaticamente aumentados. O fundador da associação Contas Abertas, Gil Castelo Branco, explica o efeito. Economista, ele critica o aumento que classifica como irresponsável. Esse aumento, ele é irresponsável e injusto. E eu digo irresponsável porque, diante da própria situação gravíssima fiscal que o país está atravessando, o déficit previsto para o ano que vem, para 2019, é de R$ 139 bilhões. E esse aumento do STF, ele já afetará diretamente as remunerações dos juízes, desembargadores, promotores, procuradores, conselheiros e ministros dos tribunais de contas e até procuradores do Ministério Público de Contas junto aos tribunais de contas. Gil Castelo Branco alerta que o aumento nos salários dos ministros do STF influenciará não apenas as carreiras do Judiciário, mas todo o funcionalismo público, inclusive municipal. Isso acontece, segundo ele, porque o salário dos ministros corresponde ao teto constitucional de todo o funcionalismo público. Ou seja, aumentando o teto, os salários dos servidores também podem ser elevados até atingirem o novo limite. Então, esse impacto pode ser até muito maior do que esses R$ 4,5 bilhões, que é apenas o impacto imediato decorrente daquelas carreiras que estão diretamente atreladas. O fundador da Associação Contas Abertas também explica que agora os outros poderes da República também poderão solicitar um aumento salarial. Além disso, como o salário do chefe do Poder Judiciário está sendo aumentado, é muito provável que os chefes dos outros poderes reivindiquem, por uma questão até de equidade, a equiparação, o que faria com que também fossem elevados salários dos deputados, senadores, presidentes da República, ministros, com efeito também nos estados e até nos municípios. O reajuste influenciará as contas da gestão de Jair Bolsonaro, que assume a presidência da República no próximo ano. Nesta semana, antes do tema ser votado pelo Senado, ele criticou a proposta, afirmando que não era o momento de se aumentar despesas, o que só aumentaria o déficit do próximo ano. Para entrar em vigor, o aumento nos salários dos ministros do STF ainda precisa ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Reportagem João Paulo Machado. Procon divulga a lista com sites que o consumidor deve estar na Black Friday. Mais detalhes com a repórter Clara Sassi. O Procon de São Paulo divulgou uma lista com 419 sites que o consumidor deve evitar na Black Friday, campanha de grandes descontos que ocorre no dia 23 de novembro. Na lista suja do Procon, estão plataformas que receberam reclamações registradas no órgão fiscalizador. Foram notificados, não responderam ou não foram encontrados. De acordo com o Procon São Paulo, 2.091 queixas foram feitas por consumidores durante a edição passada da Black Friday em 2017. Dos 419 sites listados, apenas 167 estão ativos. As outras 252 empresas estão fora do ar. Uma das principais reclamações do consumidor no ano passado, segundo o Procon, foi a chamada maquiagem de desconto. Nesse caso, as empresas aumentam o preço do produto antes da Black Friday, para em seguida aplicar um desconto que, na verdade, iguala ao valor anterior. Além disso, foram identificados casos em que o produto oferecido não estava disponível no estoque da loja virtual. A lista suja completa pode ser acessada no site do órgão fiscalizador. Fundação Procon do Estado de São Paulo. Reportagem Clara Sass. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Flamengo e Botafogo marcaram um encontro de Vitinho com o time rival. Você vai contar para a gente isso tudo agora. Exato. Podemos dizer que o encontro do Vitinho com o Botafogo é até um encontro curioso. Porque ele encontra o Botafogo jogando o seu maior rival do Glorioso, que é o Flamengo. Ele já tinha encontrado ele, o Vitinho já jogou contra o Botafogo, mas com a camisa do Internacional no ano de 2016. Antes de ele voltar para o CSKA, ele defendeu as cores do Clube Gaúcho durante duas temporadas. E ele jogou na partida em que o Botafogo venceu o Inter pelo placar de 1x0. E agora vai ser uma situação bem diferente. O torcedor do Botafogo é até um pouco curioso, porque ele consegue ter uma rixa com a questão do Willian Arão, já que ele saiu do Botafogo para o Flamengo com algumas dúvidas, principalmente em questões financeiras. E agora tem o Vitinho, que foi rebelado pelo Botafogo, mas se declarou flamenguista. Então, são ingredientes curiosos que vão crescer ainda mais, acrescentar ainda mais o clássico que acontece amanhã, às 4 horas da tarde, no estádio Newton Santos. Não é isso, Mirosmar Salles? Bom dia para você. Bom dia, Mirosmar. Olá. Vintes e companheiros aqui da mesa, né? Vamos falar um pouquinho desse Botafogo e Flamengo, né? É isso aí, Mirosmar. O clássico da rodada do time do Rio. Exato. O que a gente está falando aqui é sobre a situação do Vitinho. O Vitinho, que ele, enfim, vai jogar contra o Botafogo, agora com as cores do Flamengo. Ele já estava defendendo, já teve a oportunidade de enfrentar o Botafogo no jogo, jogando pelo Internacional, que o Botafogo venceu aquela partida. E como deve ser a recepção do Botafogo? Acho que não deve ser nada amorosa, né? Com certeza, acustigamentos e vai ano o jogador, né? Vai ser igual com o Jair Ventura e o Roger na última rodada do Brasileiro, né? Que o Botafogo pegou o Corinthians e estava recontando o seu último artilheiro e o seu último treinador, né? Da temporada de 2017, que não foram bem recebidos no estádio Newton Santos. E nesse jogo, então, tendo o William Aron e o Vitinho, que são dois agora considerados desafetos da torcida, né? Porque foi o maior rival, com certeza não vai ser bem recebidos no estádio Newton Santos. É verdade. Vamos falar do Botafogo. O Botafogo, que teve uma situação em relação ao time que deve ir a campo amanhã, dá uma dúvida em relação ao Kiesa, que estava se recuperando de uma lesão no tendão de Aquiles. Ele vai fazer um treinamento na tarde dessa sexta-feira e vai ter condições... Para saber se vai ter condições. Ainda assim, se ele conseguir essa liberação para jogar, ele começa no bloco de reservas. A única certeza é que o Jean não vai ter condições de entrar em campo, porque ele voltou a sentir as mesmas dores e o afastou antes da partida contra o Corinthians. Ele voltou contra o time de São Paulo, mas voltou a sentir essa lesão e não vai ter condições de enfrentar o Flamengo. Isso muda alguma coisa? Bom, o Jean em si era uma peça-chave para a marcação do Botafogo, né? E ele jogou contra o São Paulo, aí se lesionou, ficou um mês fora, voltou nesse jogo com o Corinthians e acabou se machucando de novo. Já o Kiesa está naquela disputa com o Brenner, né? Porque o Brenner voltou a fazer gols depois de mais de três meses, né? Você sabe o que era isso. E o Kiesa é o artigo do Botafogo na temporada com dez gols, mas volta e vem se machuca e perde muito tempo no departamento médico. Isso, vamos falar agora rapidinho do Fluminense. O Fluminense que agora vira a chavinha, né? Tranca a chave da Sul-Americana e abre as chaves para o Campeonato Brasileiro. Tem um jogo importantíssimo contra o Sport no domingo, às sete horas da noite do Maracanã. Para essa partida, a diretoria do Fluminense estabeleceu um valor promocional de R$10,00 para que o torcedor possa comparecer ao estádio do Maracanã para essa partida, pois o Fluminense, apesar de tudo, ainda não está livre de ser rebaixado. Está muito barato o BRZ1. Sim, o valor bem crescido para o torcedor tricolor. Está uma rodada de ingressos baratos, né? Porque o Botafogo e o Flamengo também estão R$10,50 para o torcedor do Flamengo, né? R$20,00 a inteira, R$2,50 para o Botafogo e R$5,00 a inteira. Então, está uma rodada de ingressos baratos. É engraçado que é sempre quando os clubes precisam, quando os clubes precisam dos seus torcedores. Como, por exemplo, o time está bem na competição, eles colocam os valores lá nas alturas para o torcedor, aí fica aquele público vazio. Aí, quando o clube está na situação mais degradante, podemos dizer assim, um clube que está brigando para não ser rebaixado, está tentando fugir da Série B, aí eles colocam o valor promocional para tentar atrair um público, incentivar o torcedor, como se ele já não fizesse isso já durante toda a temporada, né, Miro? Correto, eles deveriam ter um preço mais justo e pensar também no torcedor mais humilde, né? Porque, querendo ou não, esse ingresso mais caro fica com um público muito específico. Aquele povo que vai, fica mais calado, achando que é um teatro, futebol, não participa tanto e deixa o jogo mais morno, né? Isso. E, continuando ainda no assunto do Fluminense, além do esporte, antes da partida contra o Atlético Paranaense, pelo jogo de volta da Sul-Americana, o time do técnico Marcel Oliveira vai ter dois jogos importantíssimos, um contra o líder Palmeiras, lá na capital paulista, e o outro contra o Ceará em casa. Podemos dizer que esse jogo contra o Ceará é de extrema importância para o Fluminense fugir da Série B, né? Confirmar sua presença na Série A. O Fluminense ganhando o esporte do Ceará é feliz 2019 no Brasileiro, né? Via Brasileirão, né? Porque ainda tem a Sul-Americana. Ganhando esses dois confrontos no Rio de Janeiro, com os nordestinos, dá para conseguir avançar e ficar livre dessa preocupação de rebaixamento, que já tem 40, pode chegar a 46. Isso. No Vasco, a ordem é superar. Essa é a palavra que os jogadores estão utilizando diante da dificuldade que o time do técnico Alberto Valentim vai ter no domingo contra o Grêmio em Porto Alegre. Todos sabem que o Grêmio ainda sonha com uma vaga na Libertadores e o Vasco tem um time tecnicamente muito inferior em relação ao Grêmio e ainda não está livre da Série B. Mas os jogadores, durante as entrevistas, ontem foi o caso do Andrei, ele destacou que o time tem totais condições de vencer o Grêmio lá em Porto Alegre, algo que é muito difícil. É, o Vasco não ganha do Grêmio em Porto Alegre há muito tempo, né? Desde 2011, já tem sete anos. E o Grêmio está lutando por vaga na Libertadores, né? Aquela disputa com São Paulo para ver que vai pegar a última vaga direta, né? Se precisar jogar a pré-Libertadores, né? O play-off da Libertadores. E o Vasco tentando a todos, de qualquer jeito, né? Bom, evitar o rebaixamento, mais um que seria na sua história. Está com 38 pontos. Se ganhar, vai dar um passo gigantesco para se salvar da zona do rebaixamento, no caso. Exato. Além disso, dessas três partidas que nós abordamos aqui, teremos outras sete que movimentarão a 33ª rodada. No sábado, teremos o jogo entre o América Mineiro e Paraná Clube, no Independência, um jogo que o América precisa vencer, né? É a obrigação do América, né? Porque o Paraná já foi rebaixado e o América entrou na zona do rebaixamento nessa rodada. Na última rodada, no caso. No clássico também, temos um outro clássico no sábado. Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Outro grande confronto, né, Amiro? São Paulo precisando muito da vitória para permanecer no G4, porque se tropeçar, abre margem para o grama passar ele, né? No jogo entre o grama e o Vasco. E o Corinthians também precisando da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento. No sábado também, 7 horas da noite, Atlético Paranaense e Cruzeiro se enfrentam lá na Arena da Baixada. Dois times que não estão com a cabeça no brasileiro, né? O Cruzeiro se já está pensando no ano que vem, porque ganhou a Copa do Brasil. E o Atlético Paranaense só pensa no jogo da volta com o Fluminense na Sul-Americana. Isso. Já no domingo, 5 horas, outro grande confronto vai movimentar a rodada. Atlético Mineiro e Palmeiras lá na Independência. Muito curioso com esse jogo, porque o Atlético ainda não ganhou com o Leverkup, né? Desde que ele assumiu o comando do Galo. Enquanto o Palmeiras é o líder e, para mim, é o jogo mais difícil dele nessa caminhada até a última rodada, para quem sabe chegar ao décimo título. Sim, às 5 da tarde tem o Bavir, dessa vez o Vibá, né? Já que o jogo vai ser no Bardão. É, correto. O clássico que o Bahia está mais tranquilo no campeonato e o Vitória está muito ameaçado e demitiu o Paulo César Capirgiani, né? Então, está tentando algum fato novo para ver se sai da zona do rebaixamento. Isso. Ainda na zona de rebaixamento sobre esse assunto, o Ceará, que nós abordamos aqui, para receber o Internacional, o vice-líder da competição, lá no Castelão. O Ceará quer ficar na primeira divisão, né? Veio da segunda, enquanto o Internacional subiu junto com ele, mas está ali lutando ainda com o sonho de ser campeão. Está na segunda colocação, brigando mais para ver se mantém a segunda colocação do que o título mesmo, né? Com certeza. E na segunda-feira, finalizando a rodada às 8 horas da noite, no Pacaebu, Santos e Chapecoense. Esse jogo atrai todos os olhares para quem está interessado por Libertadores e quem está lutando contra o rebaixamento, porque a Chapecoense está na zona do rebaixamento, está lutando para não cair, enquanto o Santos está ali na briga com o Atlético Mineiro e Atlético Paranaense para pegar aquela tal da sexta vaga para a pré-Libertadores. Então, vamos ter muitos confrontos ali em times que estão lá em cima contra clubes que estão lá embaixo. Rodada cheia de emoção é o que vem pela frente. Por hoje é só, Amiro? Correto, gente. Com essas informações, encerramos a nossa participação. Amanhã nós voltamos já abordando os outros assuntos de esporte. Na segunda-feira, vamos comentar a rodada do Brasileirão e outros assuntos envolvendo o mundo do esporte. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 57 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Multas na Lei Seca podem ser revertidas para a Fundação da Infância e Adolescência no Rio. Prefeitura do Rio de Janeiro fecha contrato de 54 milhões de reais com a Caixa Econômica para modernizar a arrecadação. Boletos vencidos de todos os tipos podem ser pagos em qualquer banco a partir de amanhã. Natal pode movimentar 53 milhões de reais na economia brasileira. Justiça dos Estados Unidos obriga o presidente Donald Trump manter o programa de proteção a jovens imigrantes. Número de refugiados e imigrantes venezuelanos chega a 3 milhões no mundo todo. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Tiago Marcolini. João Paulo Machado. Clara Sassi. E Miros Marçales. Redação, Adriano Dias. É Jade Marinho. E Bruna Moura. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhane Alvim. Você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade.